Oi, meus amores! Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. E hoje eu vim trazer pra vocês um tema que já tinha aqui no canal há bastante tempo, mas eu precisei remover esse vídeo do canal por conta de algumas músicas que eu usei na época e que não poderia ter usado. Daí o YouTube bloqueou meu vídeo e aí eu resolvi remover o vídeo do canal. O vídeo já tinha mais de 100 mil visualizações, mas não tem problema. Não tem problema. Eu trago novamente o conteúdo pra vocês. E hoje nós vamos falar sobre saia godê. Eu vou explicar pra vocês a modelagem. Acredito que muitos de vocês já conhecem, mas também acredito que tem muitas pessoas que estão em busca ainda desse tema. E eu quero que vocês encontrem aqui no canal, né? Por que não? Tem vários modelos aqui no canal de saia godê. O vestido rodado Camila Coelho foi um vestido que eu fiz com o godê completo. Ensinei modelagem, ensinei costura, sendo que as dicas estão misturadas dentro de um tutorial completo, de um vestido, de várias outras dicas. Então eu queria que tivesse um vídeo falando só, exclusivamente, da saia godê. Então a gente vai fazer agora a modelagem. Porém, amanhã eu vou ensinar uma saia godê pra vocês de uma forma bem diferente, que eu acho que vocês vão gostar. Então eu espero muito que vocês gostem das dicas. Bora lá começar o tutorial. Bom, vamos começar a bater um papinho, a moda antiga dos tutoriais, onde vocês só viram minhas mãos. A saia godê é a única saia que a gente não vai precisar do molde base da saia reta pra traçá-la. Porque a gente vai trabalhar mesmo com a dobradura aqui do próprio papel. Então as duas únicas medidas que nós vamos precisar pra traçar esse modelo é a medida da circunferência da cintura e também o comprimento da sua peça. Deixa eu pegar o nosso papel e vamos dobrar duas vezes, como vocês estão vendo. E a gente precisa ter em mente que quanto maior o comprimento da nossa saia, mais papel a gente vai precisar. Uma folha só de papel craft ou pardo não vai ser o suficiente pra gente conseguir alcançar o comprimento da nossa peça. Então eu aconselho que se você for fazer uma saia que meça do joelho pra baixo, um comprimento mid ao long, você já colhe um papel no outro, tanto aqui no comprimento quanto na largura, pra você conseguir fazer o seu godê completo. Bom, então hoje eu vou te ensinar a fazer um godê totalmente diferente do que você já aprendeu a fazer. Primeiro eu vou te mostrar a estrutura de um godê completo, pra você poder entender o que é um quarto do godê, o que é metade do godê. Esse aqui é o godê completo, é a volta completa da cintura, a saia, a roda inteira. Quando a gente vai traçar o godê completo, a gente costuma dobrar o papel em quatro partes, né? A gente dobra uma vez, duas vezes, e aí na quina do papel a gente marca aqui a cintura, depois vai descendo nos pontinhos, quando a gente corta, a gente tem esse formato de saia aqui. Então aqui é o godê completo. Quando a gente fala em três quartos do godê, a gente vai desprezar um gominho desse aqui e vai usar um, dois, três. Três partes do godê. Quando a gente fala em meio godê, a gente só vai usar duas partes do godê, ou seja, a metade desse godê completo. Vai ser isso aqui. Então aqui tem que medir toda a sua cintura pra fechar aqui frente e costa. Quando a gente fala em um quarto do godê, toda a sua saia vai ser só um gominho desse. Então aqui tem que ter a medida suficiente da sua cintura total pra poder fechar frente e costas numa peça só. Bom, agora eu vou te ensinar a fazer um godê diferente do que esse que você já tá acostumado a traçar. A gente vai começar a raciocinar usando um quarto apenas do godê, que é apenas um gominho daquele godê completo que eu mostrei pra você agora. Tendo esse em mente, a gente vai fazer primeiro esse e depois evoluir pro meio godê. Quando a gente vai traçar um quarto do godê, nós vamos pegar toda a circunferência da nossa cintura e dividir por um e meio. Gravou? Cintura dividido por um e meio. Nós vamos traçar um quadrado. Então esse quadrado vai medir o valor, esse valor dessa continha, dessa regrinha, cintura dividido por um e meio, mais o seu comprimento da saia. Então eu vou querer uma saia de 40 centímetros. Então se a minha regrinha aqui deu cintura 68 dividido por um e meio, eu tenho então 45.3. E na escola eu aprendi que depois da vírgula, se o meu número é abaixo de 5, eu arredondo pra menos. Se o meu número é a partir de 5 pra cima, eu arredondo pra mais. Então eu tenho aqui 45.3, eu vou arredondar pra baixo, vou deixar em 45 certinho, tá? Não vou botar número quebrado porque senão vai fazer muita diferença. Eu vou somar mais 40 do meu comprimento e o meu quadradinho vai medir 85 centímetros. Então eu vou usar aqui a minha régua do meu kit de curvas pra modelagem, pra mundial réguas, e vou fazer esse quadradinho inicial. Fiz então o meu quadradão, como vocês podem ver aqui, e ele tá bem maior do que a minha mesa, então por isso que não tá em quadradinho na câmera. Agora aqui, em uma das quinas, a gente vai começar a trabalhar a cintura. A gente vai pegar aquele resultado da conta que a gente fez, cintura dividido por um e meio, que deu 45. Esse valor a gente vai jogar pra cá, 45, aqui no meio e aqui do outro lado. Com esse valor, a gente tem aqui a medida total da nossa cintura. Aqui, da ponta até a outra ponta do papel aqui embaixo, a gente vai jogar a medida do comprimento. Então eu vou jogar aqui o valor total que a gente calculou aqui no nosso quadrado. Então aqui eu coloquei um quadrado de 85, então eu vou jogar na diagonal aqui os 85. E se eu colocar aqui a minha fita, vai dar exatamente os 40 centímetros de comprimento que eu queria. Agora eu não vou pegar a minha fita e ficar marcando, não. Eu vou marcar desse ponto aqui até essa pontinha aqui do meu quadrado e na outra pontinha também. Pra facilitar, posso dobrar assim, igual a gente dobra fralda de neném, que vai ficar mais fácil de cortar. Aqui tá a medida da minha cintura, daqui pra cá tem que ter os 40 e cortar. E eu tenho aqui um quarto do meu godê, que é só um gominho. O caimento dele é bem parecido com a saia vazia. Vou usar agora a régua em miniatura, que eu já ensinei pra vocês como se usa aqui no canal, pra explicar essa parte aqui do godê completo. Porque aqui a peça já é bem mais ampla e pra explicar pra vocês é mais fácil assim. Mas como eu já expliquei no outro vídeo, a gente vai usar como se fosse uma régua comum. Pra metade do godê, nós vamos usar a regrinha de... A medida da cintura dividido por 3, mais o comprimento. 68 dividido por 3, eu tenho 22.6. Vou somar os 40cm de comprimento e eu tenho 62.6. Seguindo aquela regrinha do arredondamento, passou de 5 depois da vírgula, eu vou arredondar pra cima. Então aqui eu vou colocar 63. Como eu falei, eu vou colocar 63, como se eu tivesse usando a minha régua comum. Meu papel tá dobrado. Bom, fiz o meu quadradinho inicial e aí a gente vai voltar pra regrinha. Cintura dividido por 3, aqui pro meu godê, eu fiquei com 22.6, então eu vou arredondar pra 23. Aqui na quina, onde tá a dobra, eu vou colocar aqui o meu 23 pra cá, vou colocar o 23 no meio e aqui também. Então aqui a gente já tem a nossa cintura. Metade da cintura, porque a outra tá aqui no outro lado. Ligando uma diagonal a outra, eu vou colocar como comprimento a medida que eu usei pra fazer o quadradinho, que foi 63. Tá bem aqui. E aí se eu medir daqui da cintura pra baixo, vai dar os 40cm, tá vendo? E aí eu vou ligar nessa quina e nessa quina. Só aqui eu tenho a frente e aqui atrás vai ser as costas. Diferente da anterior, que foi um quarto do godê, onde aqui a gente tinha frente e costas e uma peça só. Aqui a gente já ampliou. Então eu vou cortar pra vocês verem como fica. Cortei a minha peça e aqui eu tenho metade do godê. Uma aqui e uma aqui. Eu fiz em miniatura a primeira explicação pra vocês verem a diferença. Um quarto do godê, eu tenho isso aqui. Vocês tão vendo? Um gominho só disso daqui vai virar meu frente e costas. Então a roda vai ser bem pequena e vai ser bem semelhante a saia vazia. Dois quartos do godê são duas partes do um quarto. Então eu tenho isso daqui. Onde uma peça era toda frente e costas, ela vai passar a ser só frente e só costas. Viram aqui a diferença? E o godê completo nada mais é que as quatro partes juntas, ou seja, duas metades do godê. Que aí eu tenho o círculo completo fechadinho aqui. Essa é uma forma diferente de traçar a saia godê. Como eu sempre falei pra vocês, existem vários métodos de modelagem. Nenhum errado, é apenas diferente. E no final das contas a gente chega ao mesmo resultado. É só você escolher aí qual método você se adapta mais. Então gente, esse foi o vídeo de hoje. Dá like no vídeo se você gostou. Se inscreve no canal e me acompanha lá nas redes sociais. Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E tchau! Tchau!